Não entende o que medo deste seu valor Já desfilei na mazarela no teu coração Gastei a subversão do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Não entende o que medo deste seu valor Já desfilei na mazarela no teu coração Gastei a subversão do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Meu coração carnavalesco não foi mais E um adereço teve um 10 na fantasia Mas perdeu em arculia Sei que atravessei o mar de alegoria Desclassifiquei o amor de tantas alegrias Que agora sei, desfilei sob aplausos da ilusão E hoje tenho esse samba de amor por confusão E no carnaval vai se dar justo e ser feliz Na curação perdi você E agora sei, desfilei sob aplausos da ilusão E hoje tenho esse samba de amor por confusão E no carnaval vai se dar justo e ser feliz Na curação perdi você E não entendi a ilusão Não entendi o que medo deste samba do Desfilei na passarela do teu coração Castei a subvenção do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Deixa comigo Meu coração carnavalesco não foi mais De um adereço teve um dez Na fantasia mas perdeu em alia E que atravessei o mar de alegoria Desclassifiquei o amor de tantas alegrias Que agora sei, desfilei sob aplausos da ilusão E hoje tenho esse samba de amor por confusão Que indo ao carnaval nas cinzas pude perceber Na curação perdi você Na curação perdi você Na curação perdi você Na curação perdi você Na curação perdi você